Hoje, logo após coquetel, assista Jô Soares 11 e meia. Goulart de Andrade veste a pele do lobo e mostra os segredos da noite. Comando da madrugada, sábado logo após o Viva Noite. Leia em ano zero, terceiro milênio, a sociedade do futuro já está presente. Nova Era, como realizar experiências místicas, nazismo, as raízes secretas de Hitler, távola redonda, renascem os mitos do rei Arthur, enigma, a esfinge do planeta vermelho, inteligência sobre-humana, a fantástica telepatia dos golfinhos. Entrevista, Santo Daime, relato do padrinho Paulo Roberto, ano zero, nova edição, já nas bancas. Domingo, é todo alegria. A partir das oito da noite, as mais engraçadas situações no Topa Tudo por Dinheiro. A sua casa vai ficar submersa. O que você tira da sua casa primeiro? O som. Topa Tudo por Dinheiro. Domingo, a partir das oito da noite, no programa Silvio Santos. É bom estar com você. Domingo, é todo alegria. A felicidade está chegando em Cotia e Itapevi. Com 141 prêmios só para os clientes do BAU. 40 prêmios para quem tem o carnê em dia. E mais um Fiat Mille, se tiver pago duas ou mais mensalidades. Só valem os cupons grátis do BAU, que você retira na urna gigante na Praça da Matriz. Seis cupons para cada carnê. E atenção para esta promoção em Cotia e Itapevi. Estamos admitindo moças e rapazes com ou sem prática. Apresente-se na urna gigante do BAU da Praça da Matriz. Ana Lúcia já fez 89 escovas, 5 permanentes, reflexos. Mudou o corte de cabelo mais de 15 vezes. Passou ovo, azeite e iogurte. Agora, estava até passando lama. Restaurex trata a macia da brilho. Restaurex, para você ficar mais feliz com seu cabelo. Sábado, no SBT. Zezé de Camargo e Luciano. Sula Miranda. Jair Rodrigues. Irmãs Galvão. Jean e Giovanni. As Marcianas. Leandro e Leonardo. João Mineiro e Marciano. Roberta Miranda. É o Sabadão Sertanejo. E em seguida, no Viva Noite. Patrícia. Marcelo Augusto. E no Sonho Maluco. Pedro de Lara. Sabadão Sertanejo e Viva Noite. Logo após Rosa Selvagem. 10 anos com você.